Vamos falar sobre turismo. Nós temos aqui na nossa região várias cidades que exploram o turismo para a geração de recursos e também para a geração de empregos. E a notícia é boa, pelo menos para oito cidades aqui da nossa região. Já coloca as imagens na tela. A região de Franca terá R$ 8.684.729,34 para celebrar novos convênios de obras de qualificação turística. Os recursos são encaminhados aos municípios pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, o DADETUR, ligado à Secretaria Estadual de Turismo. Os recursos fazem parte de R$ 400 milhões que foram liberados pelo Governo do Estado de São Paulo para novos convênios estaduais com as prefeituras de 140 cidades de interesse turístico, além também de 70 instâncias turísticas paulistas. Os recursos são direcionados para obras de qualificação e investimentos em infraestrutura, distâncias como Nuporanga, cidade aqui da nossa região, que tem aí destino conhecido pela culinária e também artesanato. Além de cidades como a cidade de Orlândia, que também tem aí recebimento por parte do Governo do Estado ou na área do turismo. Aliás, a gente tem uma arte aqui separada para você, para detalhar cada cidade e qual o valor cada uma recebeu ou vai receber através desse repasse. Batatais, por exemplo, R$ 2.889.840,90. E Garapava, R$ 571.081,63. O mesmo valor para a cidade de Ituberava e também de Miguelópolis. Já Nuporanga, vai receber o maior volume, talvez não, o segundo maior volume, dos R$ 2.368.398,65. O maior valor está lá em cima, é Batatais, que recebeu quase R$ 2.900.000. Orlândia, também R$ 571.081,63. O mesmo valor para a cidade de Patrocínio Paulista e a cidade de Rifaina. São cidades aí que trabalham com a área do turismo. Isso é sempre muito importante para essas cidades no investimento de obras que são realizadas aqui na nossa região. Legenda Adriana Zanotto